Dona Miracy mora ao lado da casa do casal. Ela conta que no dia que o vizinho foi encontrado morto, ela foi uma das primeiras a chegar no local. Foi na sexta-feira, cedo, sete e meia, que ele amanheceu o mostro aí. Aí ela chegou, sentou o pé na posta, a posta abriu e ela gritava pra chede, pra chede, que o Zé tava morto. Aí eu falei, o Gésio tava lá pro chiqueiro, eu falei, Gésio, Gésio, vem cá, a mulher tá doida lá gritando que o irmão Zé tava morto. Vamos lá, e nós correu pra lá. Segundo os vizinhos, José Maria e Sueli estavam em processo de separação. Na noite anterior ao crime, teriam ouvido a mulher gritando com o marido. A vítima ainda teria dito pra eles que tinha medo de ser morto pela companheira, que é pastora. Ela maltratava ele demais da conta. Demais da conta, que eu nunca vi. Agora, ele, nós nunca vi o xingar ela, nós nunca vi o ele bater nela, nós nunca vi o ele maltratar ela. Sempre ela falava que ia chamar a polícia, queria que ele sumisse daí, ia fazer, eu não vou assumir do que é meu. Ele já tinha falado pro senhor que tava com medo dela matar ele. Falou, ele falou pra mim, falou, ó, vamos passar uma procuração do carro pra você. E aí, depois dessa procuração, que eu tenho medo que eu viaje muito pra dar um acidente comigo. E outra coisa, eu tô com medo dessa mulher me matar, porque ela já avançou em mim, já aqui, ó, que ela fez comigo, né? Então, pode acontecer qualquer coisa comigo. Então, nós passamos na procuração pra você, se eu ligar pra acontecer qualquer coisa, você vai e arruma, né? Mas nem deu tempo. Não deu tempo. José Maria foi encontrado morto na casa do casal, na manhã da última sexta-feira, em Bela Vista de Goiás. O casal morava aqui nessa casa há cerca de dois anos. A casa foi construída com muita dificuldade, porque o dinheiro quase não sobrava. Tudo isso pra agradar a companheira. A vítima era trabalhadora, lutava muito. Só que de três meses pra cá, segundo os vizinhos, a vida dos dois era só briga. Rapaz, a vida desse casal nesse lote, uns três meses pra cá, era perturbada, viu? Todo dia que eu saía pra trabalhar, que eu saía, eu tava feliz, mas quando eu chegava, eu tava o desmantelo. Quando eu chegava, eu topava o diabo aí, era só briga, xingava ele, virava o diabo em riba dele, todo enquanto é enorme. Era desse jeito. A pastora contou pra polícia que o marido havia se matado, mas os policiais encontraram na frente da casa um vidro de veneno pra rato, conhecido como chumbinho. Os peritos também encontraram o mesmo veneno em um copo na pia da casa. Sueli foi presa em flagrante. Nós chegamos num local, já nos chamou atenção a postura dela. Ela estava, assim, totalmente sem sentimento. Se seu companheiro falesse daquela forma, no mínimo você estaria comovido. Ela sem nem demonstrar nenhum tipo de sentimento. Em seguida, nós nos deslocamos aos vizinhos da vítima e eles nos relataram, eles foram primordiais nesse caso, que a autora e vítima teriam discutido na noite anterior, em que a autora teria desferido um murro na face da vítima. A vítima mostrou pra essas testemunhas, olha aqui, ela me machucou, eu tirei foto, eu vou guardar, porque eu tô com medo dessa mulher me matar enquanto eu estiver dormindo. Se alguma coisa acontecer comigo, foi ela. Para a polícia, a versão contada pela mulher não é verdadeira. Ela me falou, não, ele com certeza se suicidou pra me incriminar. A pessoa que vai se suicidar, ela não vai lavar nenhum utensílio, ela não vai jogar o vidrinho de veneno na porta da residência, mesmo porque tudo indica que ele morreu de uma forma muito rápida, porque a cama era bem perto da porta. A vítima começou a passar mal na cama, porque tinha vômitos dela, e ela caiu na porta da residência, mostrando que ela tentou pedir ajuda pra esses vizinhos e não teve tempo sequer de chegar e abrir a porta. Sueli também contou pra polícia que havia passado a noite fora de casa com um amante. Ela nos informou que dormiu fora de casa e nos apontou um álibi, uma pessoa que seria um suposto amante dela. De fato, esse álibi confirma que eles passaram a noite juntos dentro da igreja. A principal suspeita de matar o marido permanece presa. Ela passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em prisão temporária.